Sete, sem perder tempo, vamos falar do mugrão que perdeu no sábado, meu caro Júlio Nascimento. Bom dia pra você, Julião, tá tudo bem comigo? Tudo bem, Cabelo, bom dia pra você, bom dia pra todos que acompanham aqui o CBN Esportes, primeira edição. Pois é, hoje, dia 18, chegou o dia de falar sobre transferências, mercado da bola, novidades nos times de Campinas, porque a partir de hoje, né, Cabela, as duas equipes estão liberadas e podem contratar, né? Que coisa, abrem-se as janelas da esperança, né? E vou falar que não é só pras equipes de Campinas não, viu, Julião? É pra todo mundo, né, Cabela? Todo mundo precisa reforçar o elenco, né? Mas o Guarani, que jogou no final de semana, a gente já falou do jogo, é claro, contra o Bahia, foi um jogo decepcionante, né? Se esperava até um resultado mais positivo do Guarani depois da vitória contra o Cruzeiro. Mas eu até destaquei aqui, viu, Cabela, pra falar além do jogo, já entrando nesse clima de janela de transferências, a entrevista coletiva do Moser, o Moser estava bem irritado, né? Inclusive, teve alguns debates ali com alguns colegas jornalistas, algumas respostas mais atravessadas, então o Moser não estava numa noite muito legal, não, depois do jogo contra o Bahia. Mas, em uma das respostas, ele foi questionado sobre a participação do Matheus Pereira, que estava se despedindo do Guarani. Na abertura da joinada aqui na CBN, né? O Léo Toninho informou a saída de Matheus Pereira para o Vizela de Portugal, mas a opção mesmo com toda a ciência da comissão técnica dessa negociação do Cruzeiro com o Vizela, o Matheus Pereira foi escalado e o técnico Moser, ao responder dos motivos da escalação do Matheus Pereira, acabou confirmando a chegada do Jamerson, que estava na equipe do Azulis do Paraná. Bom, o Matheus é o titular da posição e vinha jogando bem, e o Lucas fez, realmente, eu concordo contigo, ele fez um jogo bem sólido no sábado, e, porém, o Matheus é o titular natural da posição e é um jogador canhoto, né? Então, ofensivamente, nós, contra o Cruzeiro, ficamos meio penso por essa característica, que um é dessa e até canhoto. Mas eu concordo contigo, o Lucas fez um jogo bem sólido e é uma possibilidade a mais que eu tenho, né? O Jamerson chegou agora, um jogador que tem uma capacidade grande, provavelmente já vai fazer sua estreia na quarta-feira, mas nós temos o Lucas Ramon que joga dos dois lados, isso facilita bastante para mim também. Pois é, Cabelo, você ouviu aí, né? O Jamerson provavelmente já faz a estreia dele na quarta-feira contra a Chape, o Guarani ainda não anunciou, né? A contratação, pelo menos até agora, 11h40, mas tanto o Jamerson, que é a lateral esquerda, e o Isaac, meio campista que estava no Grêmio, são dois jogadores que já estão treinando desde a semana passada, são duas novas opções para o plantel do técnico Moser, que, repito, inicialmente já perde o Matheus Pereira, o lateral que vai atuar no futebol português, o Cabelo. Pois é, e a gente é pego de surpresa nas entrevistas coletivas, porque ninguém fala mais nada, né? O clube não se pronuncia, não fala que está chegando esse ou está indo aquele, não se fala nada, e aí toda a imprensa é pega de surpresa numa resposta como essa do técnico do Guarani. Agora, em relação ao Matheus Pereira ter jogado, o questionamento foi do Matheus Pereira estar negociado e ter sido colocado em campo, é isso, ô Júlio, mais ou menos isso? Exatamente, até porque o Lucas Ramon foi titular contra o Cruzeiro, e o Lucas Ramon foi bem contra o Cruzeiro, então se esperava que já pelo fato do Matheus estar negociado, o Lucas Ramon atuasse novamente contra o Bahia, até para o Moser ter uma nova opção, já que o Jamerson está chegando, não tem também outro jogador da função porque o Eliel está machucado, então a pergunta foi direcionada justamente nesse sentido, por que utilizar o Matheus Pereira já negociado, sabendo que não vai contar com o atleta para a sequência da temporada, e não o Lucas Ramon improvisado, assim como foi contra a equipe do Cruzeiro, viu Cabela? É, mas ô Carlão, bom dia para você Carlão, o cara faz parte do elenco, faz parte do time ainda, e era a melhor opção que tinha, né, não tem porquê, eu acho que não tem, esse tipo de questionamento não tem que acontecer para um treinador, numa coletiva, num pós-jogo, e até mesmo porque o Matheus Pereira não comprometeu em nada. Bom dia Cabela, bom dia ouvinte ligado aí no CBN Esporte Primeira Edição, você parece que adivinhou meus pensamentos, enquanto o Júlio falava, enquanto nós ouvimos também o Moser a respeito do Matheus Pereira, eu penso como você, independente se ele estava negociado ou não, com certeza Cabela, o Moser não é bobo, né, o Moser não rasga nota de 100, ele deve ter sentado com o Matheus Pereira, eles devem ter jogado as claras, né, o Moser deve ter perguntado para o Matheus como que ele estava para o jogo, como que ele estava de cabeça para o jogo, como que ele estava fisicamente, tecnicamente para o jogo, com certeza, se o Matheus Pereira foi para o jogo, o próprio Matheus falou que estava bem, então Cabela, se ele ainda, se naquele momento ele fazia parte do grupo, e se você tem ele, o titular, dentro do grupo, e a outra opção é um jogador improvisado, mesmo que ele tenha correspondido contra o Cruzeiro, eu vou de Matheus Pereira, sabe, eu acho que falar o profeta do acontecido é muito fácil, né, então nessa situação eu estou com o Moser e estou com você também, se o Matheus Pereira está no grupo, se o Matheus Pereira está bem para o jogo, como que ele está de cabeça, é claro que eu vou de Matheus Pereira, independente da negociação ou não, o Moser é um cara experiente, é um cara da bola, um cara que jogou em seleção brasileira, um cara que está treinando grandes times, treinou o Cruzeiro há pouco tempo atrás, treina o Guarani, treinou o CSA, é claro que ele teve essa conversa, então ele sentiu do Matheus Pereira que o Matheus Pereira estava bem para o jogo, então escalou, é claro que ele teria que escalar o Matheus Pereira, eu não consigo entender, o pessoal às vezes consegue tirar umas polêmicas da onde não existe, poxa, ele está com o cara no grupo, ele está bem, ele conversou com o cara, vai para o jogo, ou é melhor improvisar, mesmo que o Lucas Samão tenha ido bem contra o Cruzeiro, eu tenho um cara da posição, eu vou com o cara da posição e que é o meu titular, não tem porquê o criar um dessabor em cima desse episódio. Exatamente, agora para o jogo contra a Chape, vamos virar já a chave aqui, que o nosso tempo é curto no programa aqui da primeira edição, ô Júlio, o Guarani já está trabalhando pensando na Chape, já deve viajar amanhã, é isso? Possivelmente, Cabelo, ainda não conta com o Giovani Augusto, né? Confirmada a lesão grau 2 na coxa direita do Giovani Augusto, então é um desfalque para além desse jogo da Chape, né? Provavelmente vai perder algumas semanas o camisa 10 do Guarani, é um desfalque importante para a sequência do campeonato, e fica agora essa luta para o Guarani conseguir vencer a batalha contra o tempo, né, Cabela? E regularizar o mais rápido possível esses dois jogadores, o Isaac para o meio campo e o Jamerson para a lateral esquerda, são as duas novidades já para essa semana contra a Chape. Para fechar, ô Júlio, o Lucão do Break e o Rodrigo Andrade, tem proposta para a saída dos jogadores? Foram consultados pelo Paissandu, mas não há interesse nem dos atletas e nem mesmo do próprio Guarani negociar esses jogadores, viu, Cabela? Assim como o Vitória tentou a contratação do Lucas Venuto e também do Índio, não teve interesse do Guarani em liberar o jogador, quem pode sair é o Rafael Martins, né? O goleiro que está na reserva, mas à tarde, até com mais calma, eu vou detalhar todo mundo que chegou, que vai chegar, que saiu e que vai sair do Guarani, porque essa janela promete ser bastante movimentada nos times de Campinas, o Cabela. Muito bem, então à tarde o senhor vai esmiuçar esse Guarani para nós, está certo? Está combinado assim. Perfeito, perfeito. Vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho para falar da Ponte, que também joga a quarta. Perfeito, perfeito.